Influência Cultural O personagem MR Behan teve um impacto significativo na cultura popular, e é frequentemente referenciado em outros programas de TV, filmes e até mesmo em músicas e obras de arte duração dos episódios. Embora os episódios de MR Behan tenha uma duração média de cerca de 25 minutos, cada um deles é composto por várias esquetes e cenas curtas, proporcionando uma experiência de visualização dinâmica expressões faciais. Juan Atkinson é mestre em usar expressões faciais exageradas, para transmitir emoções e humor como MR. Behan, tornando ainda mais cativante para o público física do humor. Muitas das piadas em MR Behan são baseadas em humor físico, como quedas, tropeços e acidentes, o que contribui para sua universalidade e apelo-resposta do público. MR. Behan é frequentemente descrito como um personagem amado por todos e falado por poucos, refletindo sua popularidade global e atemporal.